Caramba pessoal, olha isso! Parece que no vídeo de hoje a Amy Rose vai acabar sendo trollada e ela vai ser devorada pelos tubarões! Bom, eu tava espionando a namorada do Sonic e eu descobri que ela tava traindo ele com o Knuckles. Ela estava apaixonada no Knuckles e o Sonic sempre achava que ela só estava ficando com ele. Olha a Amy Rose ali, parece que ela está comprando maçãs na feira. Vamos espionar e chegar mais de perto. Oi seu João, você tem maçã, daquelas maçã argentina? Ela é bem vermelhinha. Hein seu João, fala comigo! A Argentina não tem, só tem a maçã gala. Ah, maçã gala, é? É só maçã gala que você tem seu João. Eu já vi nessa venda e eu quero maçã argentina! Meu Deus! Toma seu João, essa toiquinha! Eu não gosto disso! O meu vermelhinho que Knuckles gosta de maçã argentina! Agora eu preciso de carona Uber! Uber! Pronto, agora eu vou de Uber. Meu Deus, vamos ter que seguir essa maluca para descobrir o que ela anda armando contra o meu amigo Sonic. Eu não vou deixar o meu amigo Sonic ser traído por uma pseudo namorada. Aqui, vamos seguir ela e ver para onde que ela vai. Eu acho que ela vai para essa casa que está ali da fazenda. Aqui é a fazenda do Knuckles, ele tem várias terras. Eu adoro homens que tem várias terras. Meu Deus, a Amy Rose é uma interesseira. Se ela continuar fazendo essa palhaçada com o meu amigão, eu vou ter que jogar ela para ser devorada pelos tubarões. Para ela aprender uma lição. Está chegando o Nails Ranch. Na verdade é Nails Ranch. Caramba. E ela está indo lenta. Olha como ela vai. É muito lenta, estou segurando tudo e ele não vai ser assim. Será que ela está me ouvindo? Aqui, ele deve estar aqui perto dessas bocas de gás. Vamos estacionar esse carro aqui, bem aqui, escondido. Ai meu Deus, derrubei. Vamos estacionar o carro bem escondido debaixo desse telhado aqui para ela não ver. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse gás aqui, esse botijão de gás, quando ela conseguiu para eu arrumar. Já sei, já sei. Tive uma ideia, vou distrair ela. Aqui, calma. Vai explodir tudo. Que barulho é aquilo aqui? Que barulho? Ah! Não, que negos! Nós temos um problema na nossa fazenda! Que negos! Ela vai ter que ir ali no reservatório d'água, pegar água para acabar com esse incêndio. E aí sim, eu vou jogar ela bem dentro da água, que vai estar cheia de tubarões. Mas primeiro eu tenho que pegar ela no flagra com o Knuckles. Cadê ela? Onde? Ah, ela tá ali! Aqui, aqui. Cadê o reservatório d'água? Ela não pode me ver! Tá pegando o reservatório! Ela deve estar indo encontrar o Knuckles. Eu tenho que tirar uma foto dela beijando ele para mostrar para o Sonic depois. Caraca! Era? Vamos espionando. Tô subindo em cima do silo! Cadê essa maluca? Ela sumiu! Aqui, eu subi em cima do silo! Olha, ela tá ali em cima! Será que o Knuckles tá ali em cima para encontrar o Sonic? Olha, o avião! Olha, Knuckles! Meu Deus! É o avião do Tails! Parece que o Knuckles acabou de pular do avião do Tails! Cadê? Olha, tá ali! Que Knuckles! Ah, você tá aqui, amor! Eu fiquei esperando por muito tempo! Ah, meu Deus! Mas olha isso! Meu Deus! Eu vou ter que jogá-la para ser devorada pelos tubarões! Mas antes eu tenho que fazer umas coletas de provas para mostrar para o meu amigo Sonic. Que? Ótimo! Tô tirando foto de tudo! Olha, o Tails tá vendo tudo ali do lado! Ai, calma, 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 calma! Ei, o que você tá fazendo aqui? Você já desceu do seu avião? É melhor você sair daqui de perto e não contar nada para o Sonic! Porque se alguém contar alguma coisa para o Sonic, vai ter isso! Toma! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Toma! Tá, bom! Se alguém contar para o Sonic, vai ser devorado! Vou tacar fogo aqui que ela vai ter que ir atrás de água! Ela vai no mar ali pegar água! Fogo! Fogo! Eu vou atrás de água! Pegar a moto-secada do Knuckles! Aí! Pronto, pronto! Agora ela vai naquele mar ali que tá cheio de tubarões! E eu finalmente vou poder jogar ela pra ser devorada! E a minha vingança vai estar feita! Depois eu vou contar tudo isso que eu tô fazendo pro meu amigo Sonic e mostrar todas as fotos dela beijando o Knuckles! Ai, essa mulher não vale nada! A Amy Rose está muito estranha! Eu achei que ela amava o Sonic! Que droga! Ela tá bem ali na beirinha já, ó! Olha! Tá cheio de tubarão ali! Eu vou usar a própria moto dela pra jogá-la pra esses tubarões! Deixa eu pegar água aqui! Ela já tá pegando água! A gente não pode deixar ela... Ela tá olhando pra mim! Não, 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 não! Aqui! Toma essa, Amy Rose! Droga! Eu não acertei! Vou tentar acertar de novo! Você errou, aranha! E eu vou te bazucar! Toma, Amy Rose! Agora eu acertei! Nossa! Os tubarões estão muito bravos! Eles estão... Nossa! Olha, os tubarões! Meu Deus! Ela sumiu! Parece que ela foi devorada pelos tubarões de verdade! Oi, Homem-Aranha! Mulher Hulk! Oi! Eu vi tudo isso que você fez! Fala mais alto, Mulher Hulk! Eu vi tudo isso que você fez, Homem-Aranha! Viu? Ah, que bom! Você é um justiceiro! E eu gostei, porque mulheres que traem, elas são muito maças! Exato! Agora você é meu namorado! Chama o Sonic pra mim, que eu tenho que contar um negócio pra ele, por favor! Tá bom! Vai lá! Vai embora lá e chama ele pra ele vir aqui! Ah, tá bom! Tô indo lá! Muito obrigado! Ai! Ai! Tchau, amor! Ai, ai! Tá, agora eu tenho que esperar o Sonic chegar! Deixa eu ver se ele já tá chegando aqui no meu celular! Ah, o Sonic já deve tá vindo aqui! Olha! Ah, o Sonic! Yes! Eu sou o cara mais feliz da minha vida! Sabe o que aconteceu? Eu comprei um carro pra Amy Rose! Yeah! Sonic, deixa de ser um ser manso! Olha só! A Amy Rose, ela te traiu, cara! Olha as fotos! Não, não, não! Isso não pode acontecer! Você tá querendo inventar mentira pra acabar com o meu namoro! Olha a foto! Olha a foto! Não pode ser o que Knuckles era meu melhor amigo! Mas é isso que eu tô te falando e vou te contar mais! O quê? O Tails sabia de tudo! O Tails é como se fosse meu irmão! Não, não, não! Sonic, mas fica tranquilo! Minha vida não tem sentido! Você tá vendo esses tubarões ali? O quê? A Amy Rose acabou de ser devorada por eles! Porque eu não vinguei por você! Obrigado, meu amigo! Isso não é tão legal de se fazer, mas ela mereceu aquela sarafária! Sim, agora você vai poder namorar a Arlequina, que está solteira! Tchau, Sonic! Olha aqui no Mocê está solteira! Que bom encontro! E aí E aí E aí E aí